Gente, a TV Irassema está aqui numa rua, na verdade, que está sendo modificada e a TV Irassema gostaria de mostrar para vocês. Estamos aqui com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, nosso amigo Solon, que vai mostrar que rua é essa que, na verdade, tem a cara nova a partir de agora. Solon, boa tarde. Explica para a gente mais uma novidade, mais desenvolvimento para Irassema, né? Boa tarde, Dedé. Boa tarde, os ouvintes da TV Irassema. Na realidade, Dedé, nós estamos aqui no bairro holandino, esse bairro tão querido que a gente vem fazendo alguns investimentos e esse aqui é um anseio da comunidade. Em 2013, nós chegamos a colocar esse projeto numa emenda do deputado Mauro, mas, infelizmente, o deputado não se reelegeu e nós acabamos que perdemos esse recurso. Mas o senador Pimentel, mais uma vez, nos salvou aí com a cifra de quase um milhão de reais para a gente contemplar a rua André de Holanda Campello, Eliseu que fica ali do outro lado, a Egino Lope, mais uma rua lá. São quatro ruas aqui. É um convênio da Prefeitura de Irassema e o Ministério da Cidadania, né? Para que a gente faça um calçamento, é um calçamento de pedra tosse, que é rejuntado com cimento e com as calçadas de acessibilidade. Muito interessante essas calçadas, né? Que a gente está vendo o centro construído. Eu vou mostrar aqui, Alisson, vamos lá. Na verdade, ela corta essa rua toda. Ela vai lá, lá, até o final. Explicando. Aqui sai, inicia no asfalto e vai até uma outra rua asfaltada que a gente já havia asfaltado em 2014. Que fica do lado da quadra, do Figueiredo Corrêa, né? Isso, isso mesmo. Aí, no caso, ela vai cortar quantas ruas aí? Nesse caso, ela corta essa rua... São quantas ruas que ela vai cortar? Ela corta duas ruas, né? E já injeta lá na terceira rua que já é asfaltada, né? Quantos metros de calçamento? Ih, Dede, agora em extensão, assim, eu só não lembro aqui quantos metros. Eu sei que a obra é na cifra de quase um milhão de reais, porque tem as calçadas e tudo. Isso aqui é para o mais rápido possível, no caso. Estou percebendo que já está bem adiantado o trabalho aqui, né? Nós iniciamos com duas frentes de serviço. Duas ruas para um empleitante e duas ruas para outro, né? A construtora é a mesma, mas negociou abrindo duas frentes de serviço. Uma com o pessoal do seu Itamar e outra com o pessoal do Zé Bonifácio. E previsão de termos, você sabe, mais ou menos? Aqui o jogo é ligeiro, Zé. Aqui é rápido. Eu acredito que mais aí uns 30 dias é para estar tudo pronto. Bom, Solon, eu fico imaginando uma comunidade dessa que... Eu acho que há muito tempo... Quem não tem calçamento fica pedindo a Deus que chegue, né? Eu acho que a felicidade para essa comunidade que tanto sonhava com isso aqui e hoje a gente está vendo realidade, né? Verdade. Aqui a gente nunca perdeu as esperanças e o prefeito sempre teve essa vontade de fazer aqui nesse bairro. Tivemos, como eu disse, a infelicidade de elaborarmos um primeiro projeto para cá e não ser contemplado. Que era através da emenda do deputado Mauro, mas não deu certo. E aí nós ficamos na luta, na batalha e a gente ouvia muito dos moradores aquela reivindicação. Uma reivindicação mais do que justa, né? Eles merecem. O Holandino hoje é um bairro bem urbanizado. E só faltavam essas quatro ruas que, a Deus querer, nós dentro daqui de uns 30, 60 dias, nós estamos com tudo pronto, pavimentado, zerando aqui o déficit de calçamento no bairro Holandino. Como é que está a situação de calçamento no município todo? A gente percebe que foi feito muito calçamento, né? Se você for analisar, a gente tem o município quase todo já calçado, né? O déficit que nós tínhamos, Dedé, com relação às ruas que já existia, como no bairro Jatobá, no bairro Campo, na Caixa d'Água, no Pé da Bola e aqui no Holandino, nós estamos nas ruas existentes e nós já estamos praticamente zerando. A gente não faz 100%, porque ainda vai ficar, por exemplo, o acesso ali que você sai para Ireirei, ainda tem aquelas duas laterais, né? Você sai aqui na Magiando, até o Jatobá tem algumas, aí fica o loteamento, né? Mas o que existia, que o prefeito recebeu, ele está chegando aí acima das cifras dos 96%, deixando Irassema totalmente pavimentado. Uma coisa que eu queria também comentar aqui com o Solão, que eu acho muito interessante o que está acontecendo hoje, é que antigamente existia, não, essa rua não vai ser calçada por conta que esse povo não votaram com o prefeito da gestão. E, na verdade, isso, agora com o mandato do Zé Juarez, mudou por completo, né, Solão? A gente percebe que, na verdade, o que ele pôde fazer para calçar todas as ruas foram feitos, né? Na realidade, o prefeito vê a cidade como um bem nosso, né? Irassema não é porque é uma rua de adversário, ou seja, daqui, não. Ele vê Irassema como um todo. Fazer para Irassema é estar fazendo para o povo, porque você passa aqui nessa rua, eu passo e todo mundo passa, e dá uma satisfação muito grande na questão do desenvolvimento. É muito... esse bairro, se você olhar essa rua, tem depoimento aí, o pessoal faz 30 anos, né, que espera por esse calçamento, que foram projetadas as ruas, e para a gente, como eu digo, para o prefeito de Juarez, é uma realização, ele quer isso, quer fazer isso para o município, a bem de todo, fechando aí, se Deus quiser, a gente vai fechar aí com chave de ouro, aí na cifra dos 96% das ruas que existiam, praticamente todas pavimentadas. Gente, a gente está agora, nesse momento, com o morador da rua, nosso amigo Manel, que ele pode falar um pouquinho como é ele que mora aqui ver isso acontecendo. Ele acreditava que isso ia acontecer. Como é que você está vendo isso aqui, Manel? Não, eu estou muito satisfeito, porque saiu, agora dizia que sim, eu acreditava, saia logo. Não acreditava não, porque o tempo rolou muito. Essa rua aqui foi uma rua, toda a vida foi de pouco. Tinha uma casa de taipa tapada ali, o beco, só descia uma moto ali, o resto era de pés. Para a gente levar uma pessoa para o hospital, tinha que arrudear lá para o Franciele, antes de tirarem essa casa de taipa aí. O tempo vem dando, uma vez eu perguntei ao Solon, ele estava asfaltando ali, aí eu disse, e essa não saiu? Aí disse, não, em janeiro sai, sai em fevereiro, mas de três anos ou quatro à frente. Pois é, e vocês, eu acho que, mediante a demora, ainda ganharam essa calçada de acessibilidade, que é algo também que nem todas as ruas têm, né? É, com certeza. Quer agradecer alguma coisa, quer falar algum agradecimento? Quer agradecer aí o secretário de obra, o prefeito, porque está muito bem iniciado, muito bem feito aí. O sonho da comunidade, né? É. Não, brigar, pode falar. Obrigado, não serve só para mim não, tem gente que diz, hein, Manel, seu calçamento. Não, isso aqui é a nossa, da comunidade toda, não é dizer assim, seja só meu, nem minha calçada, não é só minha, pode passar quem tiver vontade. É verdade, pois está bom, Manel. Obrigado pela sua participação, um abraço, viu? Manel, você sabe, Dede, Manel é funcionário público, aposentado, Manel é funcionário público, aposentado, trabalhou muito na Prefeitura Municipal de Irassema. Manel tem uma história bem, todo mundo conhece, eu acho que quem não conhece Manel, não conhece ninguém em Irassema, né, Manel? É, quando morre o Manel, o povo só pensa que é ele. Muito assalto para o senhor e obrigado pela entrevista conosco, viu? Também terem passado aqui. Tá bom, um abraço, tá aí, gente, Manel. O nome da rua aqui é rua? André Rodrigues Campello. André Rodrigues Campello. Valeu, Alisson.